Fala meus manos, só queria pedir pra vocês aí, se possível me seguirem lá na Twitch Twitch.tv barra Cola e Games, vamos fazer lives lá agora rapaziada Ficaremos aí SimCraft até o dia 21 e a partir disso vamos pra Twitch, então me segue lá, tamo junto Jogos de Play 4 e Xbox One a partir de 70 reais e de Nintendo Switch por 99 reais Temos também Gift Cards, link na descrição Fala meus manos, tudo tranquilo? Eu sou o Regis, sejam bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Se você gostar meu queridão, já deixa aquele seu like, se inscreve e mostra esse vídeo pro seu amigo, beleza? E segue também aqui no Instagram, no Twitter e lá na Twitch a nova plataforma onde vamos fazer lives, fechou? Bom, hoje rapaziada tivemos atualização, tô gravando esse vídeo agora no horário do almoço E a gente teve o anúncio dessa atualização faz alguns dias, foi pro PC, agora veio para os consoles E aqui a gente tem alguns comentários, a gente tem aqui os primeiros itens de jogabilidade Mas o foco principal que a gente tem falado muito é no delay, né? Teve a segunda, a primeira atualização, pra mim essa é a segunda, não é a terceira, tá? Mas teve a primeira atualização, que falaram que melhorariam a responsividade em passes, dribles E na verdade pra mim piorou Depois muitas pessoas especularam na comunidade aí, que foi isso que gerou aquela sensação de delay Pra mim não, pra mim aconteceu porque a primeira atualização de jogo aconteceu exatamente quando o jogo foi liberado pra todo mundo Então foi quando o servidor se encheu rapaziada Então eu acredito que não seja de jogabilidade, mas vamos testar Já tenho recolhido feedback de algumas pessoas, pra, sei lá, a cada 10 pessoas que eu perguntei 6, 7 falaram que melhorou Eu vou testar e depois eu trago um vídeo pra vocês Mas vamos falar primeiro sobre a atualização, tá? Aqui o pessoal tá falando da dificuldade lendária da IA, né? Então isso não nos interessa Começou a falar um pouco aqui sobre as fintas, que agora você pode encontrar os detalhes nos fóruns Controle de campo, são modos que pra mim não interessam E aqui começa a interessar, ó Resolvemos os seguintes problemas Ao jogar na 4-2-3-1 Na 4-3-2-1 Um dos jogadores do ataque era posicionado incorretamente na bandeira do escanteio durante o tiro de meta Isso aqui é uma piada, né rapaziada? Isso é um absurdo total você lançar um jogo com esse tipo de problema E você corrigir só na segunda atualização Pra começar nem tinha que ter esse erro, né rapaziada? Aí tá de brincadeira Mas quando esse erro acontece, pelo amor de Deus Corrige logo, vai só na segunda? Pô, tá de brincadeira Outra coisa aqui Algumas ocorrências de marcação de impedimento incorretas E que o jogador apontado como impedimento não participava da jogada Isso daqui é outra piada Que é um bug absurdo que o jogo veio Que acontecia muito E impedimentos, tá? Isso é uma piada, piada Pronta, né meus queridos? Mas, às vezes demorava demais pra que o jogador controlado pelo usuário Desse um chute ou um passe após o comando Isso ocorria porque o sistema de seleção de animação Tava demorando pra escolher a animação adequada em algumas situações Não era algo relacionado à responsividade do jogo online Isso eu senti muito Em passe e chute Principalmente finalizações em que você tava dentro da área Ou que você queria dar um passe decisivo Toda hora o zagueiro chegava e você não conseguia Isso é delay Mas aqui a EA tá falando que não é responsividade Não é problemas do jogo online Vamos ver Pra mim, tá? Se for isso daqui de animação Dá mais raiva ainda Porque onde já se viu O pessoal ficar preocupado com gráficozinho Não otimizar o jogo Pô, que se for da animação Eu quero saber do jogo correto Aí fica com essas coisas aí O seu comando não entra Isso só Enerva as pessoas Causa o ódio Isso não é bom, tá? Isso não é bom Às vezes os jogadores demoravam demais Pra dar um chute Após darem um drible Em que adiantavam a bola Também acontecia demais Tomara que tenham corrigido Algumas situações Nas quais demorava demais Pra registrar um jogador Como em posse da bola Beleza Também O que que é isso? Quando você tá Por exemplo Acontece muito comigo Eu roubo a bola com o defensor E a bola espia Pra perto de outro defensor Você não consegue trocar Toda hora O cursor fica no cara mais errado Aí o seu adversário Tem um atacante mais rápido Ele chega E você não consegue trocar A média do cursor Nem no analógico Nem na troca automática Isso é um bug absurdo Quando isso ocorria Às vezes os jogadores Controlados pelo usuário Demoravam mais Pra dar um passo E um chute Ou um drible Com certeza Raramente em situações Raramente Em situações As que o jogador Adversário Estava perto do jogador Controlado pelo usuário Uma tentativa de passo Não era registrada Beleza Após uma dividida forte Às vezes o jogador Controlado pelo usuário Reagia visualmente Fazendo com que ele Não fosse capaz De participar do jogado Até o fim É isso que eu tô falando Maior probabilidade Que o goleiro agarre a bola Depois de sair nos pés Do jogador com a bola Isso é o mínimo né Puta lixo O goleiro toda hora Fica soltando Você não vê no futebol Tanta dividida Em que o goleiro Chega primeiro com o atacante Ele soltar a bola Mas no FIFA toda hora Anteriormente Se resultava em muitos rebotes Em situações de perigo de gol Certo Inclusive Teve muita gente dando dica Pra galera Chuta Ou faz o lançamento Que toda hora o goleiro Dá rebote Ou ele sai na bola E a bola sobra Olhem pra vocês Verem o nível Isso não pode acontecer Às vezes o goleiro Tentava uma defesa Com salto Em situações que não exigiam Ah vai tomar banho rapaziada Olha aqui Escrevem errado até aqui Às vezes o goleiro Tentava uma defesa Puta que pariu E aí Nem pra escrever essa porra Vocês não conseguem Porra Até aqui escreve errado Vai a merda Tentava um salto Tentava uma defesa com salto Em situações que não exigiam Beleza O goleiro ficava pulando Que nem um idiota Coerções adicionais Detalhadas nos fóruns Beleza Aí chega no Ultimate Team Aqui né Fizemos seguintes alterações O jogador tiver recompensas Não coletadas de grupo Foda-se isso daqui Não tô nem aí com essa porra Vamos ver aqui Resolução de problemas Os jogadores não estavam recebendo Adequadamente o impacto Pelo nível de preparo físico Ao jogar uma partida É aquele bugzinho né Que pelo jeito Não era só visual Acontecia mesmo Os limites de pontuação Semanal de cada Classificação No Division Rivals Agora são exibidos Corretamente no jogo Tava sumido E você não conseguia ver também Limites de pontuação Do Squad Battle De cada classificação Agora são exibidos Corretamente Teve muita gente Que jogava as partidas No Squad Battle E ganhava zero pontos Que é uma piada Às vezes o jogador Viu um valor incorreto Para o XP Ganhado em objetivo de temporada Também isso aqui Não me interessa muito É meio que besteira Tratava-se apenas De um problema visual Durante fluxo pós-jogo Depois de uma partida Do Rivals A classificação de habilidade Do jogador Era incorretamente Outro lado Com pontuação semanal Objetivos Beleza rapaziada Enfim Isso aqui é o que interessa Outra coisa muito importante Foram essas atualizações Aqui no modo carreira Que eu acho que realmente Precisava ter alterado Aqui algumas alterações No Volta Eu não tenho jogado Volta Mas são todas Atualizações importantes Mas só fazendo um comentário Rapaziada Vocês acham que teria necessidade De já fazer duas atualizações O jogo foi lançado Dia 19 Rapaziada Em menos de um mês Se isso daqui Já tivesse tudo corrigido Puta que pariu Né EA Tá de brincadeira Pô Uns erros bestas Rapaziada Que eu não entendo É uma coisa Que no 19 funcionava E aí os caras Vêm e pro 20 Os caras fazem errado Não entra na minha cabeça Rapaziada Me desculpem Mas eu não consigo aceitar Que esses erros se mantenham Sendo que São coisas simples E bestas Os erros de responsividade Eles corrigem Uma coisa que não tinha Entre aspas Talvez Já tava Tava meio ruim No começo do jogo Mas talvez Pra gente tá jogando liso Não dava pra ver Mas aí Lança o jogo E eles atualizam Fica uma merda Passe Chute Troca de cursor Responsividade de dribles Aí eles atualizam Falando que vão corrigir isso E pioram Aí agora atualizam Falando que vão corrigir Uma atualização Que piorou Olha o absurdo E aí Isso vira aquela bagunça A gente novamente Começa a ter um jogo Extremamente alterado Extremamente atualizado Onde a gente não sabe Se tá bom Se tá ruim Como é que tá Como é que vai Como é que fica Como é que não fica E isso vai desgastando Todo mundo Espero que Dessa vez Eles corrijam esse problema Eu não acredito Rapaziada Que o problema de delay Seja isso Se for Glórias a Deus Rapaziada Como diria O cabo da Ciolo Mas eu não acredito Eu acho que são problemas Sim De responsividade Que tá ruim Mas não deve ser isso Que vai corrigir o delay A gente já bate Bastante tempo Nessa tecla O problema É a programação É a comunicação Entre os seus comandos Até isso ser processado E enviado aos servidores É esse que é o problema Como eu falei pra vocês A EA comprou Novos servidores Agora tá na Amazon É muito difícil Você acreditar Que a Amazon Daria problemas De responsividade Porque tem um zilhão De empresas Que utilizam a Amazon Por exemplo A Twitch É da Amazon E a Twitch É uma das melhores Plataformas de live Inclusive Vamos fazer live lá Já segue lá Twitch.tv Barra cola e games E a gente fica meio Sem saber Eu vou testar Prometo pra vocês Que eu vou jogar Tô trazendo aqui Um review Dessa atualização É correção de correção Isso daqui Infelizmente Tá É correção de erros De outras atualizações É simplesmente isso Tá Não vi Melhorias aqui A não ser melhorias De bugs Que estavam no jogo Coisas que deveriam ser corrigidas Como o goleiro A saída de bola do goleiro A bola tava abaixo O goleiro pulava Que nem um idiota Eu não sei porquê Ele sai no pé do zagueiro E a bola tá tranquila Pra ele segurar Ele solta Você toma um gol de rebote Outra coisa Que eu quero ver eles atualizando É a bola vem fácil Pro goleiro Num cruzamento Ele sempre espalma No pé do atacante Cara Isso acontece demais E tá muito ruim Uma coisa que eu quero ver Que sumiu É Aquela 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 Como é que eu posso falar É Aquele novo recurso Do um contra um Onde a bola na dividida Ficava pro zagueiro Agora só fica pro atacante Eu não sei Por que eles tiraram isso Era o mais justo E tiraram Voltou a sobrar pro atacante Então Vamos esperar Vamos dar uma analisada Vamos continuar em cima da EA Vamos bater nos caras Vamos aí Hashtag Sem delay Hashtag Jogo justo Eu conto com o apoio de vocês Beleza Bom meus manos Então esse foi o nosso vídeo de atualização Se gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Mostra pro seu amigo esse vídeo Também me segue no Twitter No Instagram E lá na Twitch A nova plataforma de lives Meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Agradeço demais Pela companhia de todos vocês Do Mais Cola E um grande abraço Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho